E bem, entrei aqui mais um solo, Bruno e Marron, também sou fã deles. Vamos ver como é que saia, com a minha voz, claro, para a costa. Vamos esforçar, cantar com alma e coração, por sempre. Quero você, te abraçar e vou ver, te sentir, te dar seu carinho. E descero o ar. Compranto no ar, já que quer deixar, Tadinha, perdida, bem-vão. Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tente esquecer, só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Trouxe-se nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais um pé, talvez sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tente esquecer, só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Trouxe-se nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais um pé, talvez sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais um pé, talvez sozinho Mais um pé, talvez sozinho Mais um pé, talvez sozinho Mais um pé, talvez sozinho